Veja nesta edição, passagem de ônibus em Belém terá aumento de preço. A partir de hoje, operadoras de celular não podem habilitar novas linhas. Praias de Mosqueiro recebem milhares de visitantes no final de semana. Corrida movimenta desportistas pela evangelização e pela valorização da vida. Missa marca o sétimo dia de falecimento dos estudantes paraenses. Língua brasileira de sinais é ferramenta de inclusão social. E manifestação cultural de São Caetano de Odivelas é tema de documentário. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 23 de julho, já está no ar. A semana começa com uma notícia que sempre desagrada a população. O reajuste na tarifa de transporte público. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém propôs um aumento de cerca de 17% na passagem de ônibus do município na última reunião do Conselho Municipal de Transportes. A nova tarifa, que seria de R$ 12,34, não foi aprovada. Mesmo assim, o valor deve aumentar. O último reajuste das tarifas dos ônibus urbanos de Belém passou a vigorar no dia 16 de maio de 2011, com valor de R$ 2,00. A proposta da CETRANSBEL eleva a atual tarifa para R$ 2,34, um reajuste de 17,6%. Segundo o Diaese, com o atual valor de R$ 2,00, o trabalhador assalariado chega a gastar R$ 96,00 para quem pega duas condições diárias e não tem vale-transporte. Um impacto de 15,43% no salário mínimo. Para Antônio, este valor é bem maior no final do mês. Se a proposta da CETRANSBEL fosse aprovada, o reajuste sobre a atual tarifa seria de 17,06%. O impacto final para cada mês para quem apanha duas condições diárias em relação ao salário mínimo passa dos atuais 15,43% para 18,05%. Já o gasto mensal pularia de R$ 96,00 para R$ 112,32. A proposta não foi aceita, mas o reajuste acontecerá. Reunimos naquele momento para poder analisar a proposta pedida da CETRANSBEL de uma passagem que sairia de R$ 2,00 para R$ 2,34, um reajuste na casa dos 17%. Esse reajuste na reunião do Conselho foi negado, lá também surgiu uma nova proposta empreitada pela CETRANSBEL de R$ 2,18. Aí, nesse caso, o reajuste menor traiu um impacto de 9%. Só que essa proposta ainda não foi votada. Assim como também outros conselheiros se sentiram à vontade para, na próxima reunião, apresentar, quem sabe, uma nova proposta, já colada com essa da CETRANSBEL. E aí, ali sim, a gente tem uma finalização desse processo. Para que o reajuste aconteça, o Conselho Municipal de Transportes leva em consideração diversos fatores. O que a gente defende aqui dentro do DIES, e isso foi colocado no Conselho para todos, é que a passagem tem que subir, o realinhamento de preços tem que ser feito. Você não pode deixar de remunerar o sistema, senão você quebra ele. Agora, ele tem que ser feito em consonância com o poder aquisitivo da população, de acordo com aquilo que ela pode pagar. E isso é muito fácil de ser espelhado. Basta olhar aquilo que a maioria das pessoas tiveram a título de reajuste, que não chega nem na metade daquilo que foi proposto e pedido pelo CETRANSBEL. Aqui no município de Belém, cerca de 30 milhões de pessoas utilizam o transporte público por mês. 60% dessa população não tem auxílio transporte, o que compromete ainda mais a renda familiar. O que o Conselho busca discutir, principalmente, é a qualidade dos transportes públicos. Para a Edna, é neste quesito que as pessoas mais sentem. Tem ônibus que você vê que só fora, por dentro, é horrível. Às vezes demora. Pelo menos assim, fim de semana, feriado, demora muito o ônibus. E o Conselho Municipal de Transportes de Belém se reunirá amanhã para decidir a nova tarifa. O INSS quer que as perícias médicas sejam realizadas em até um mês. Atualmente, o tempo médio de espera para o agendamento é entre 40 e 60 dias. O INSS publicou no Diário Oficial da União a resolução com as metas que deverão ser seguidas por todos os postos do país até o dia 30 de setembro. Entre os objetivos está a disponibilização permanente de vagas para qualquer serviço que necessite de agendamento dentro do prazo estipulado. As empresas de telefonia celular, avaliadas pela Agência Nacional de Telecomunicações com pior desempenho na prestação de seus serviços, foram punidas. Elas estão proibidas de vender novas linhas ao consumidor a partir de hoje. A medida deve melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa de telefonia. Essa é a primeira vez que a Anatel suspende a venda de três operadoras móveis ao mesmo tempo. A decisão sobre a proibição de vendas foi baseada em três critérios. Capacidade de rede, número de interrupção dos serviços e reclamações no setor de atendimento da agência. A proibição tem como objetivo a evolução crescente das reclamações dos usuários no calcente da agência, os dados de acompanhamento do sistema da Anatel também, e as ações de fiscalização realizadas. A Anatel, então, ela fez uma avaliação nos últimos 18 meses e verificou realmente em cima, o problema do completamente chamadas, das interrupções das chamadas e na reclamação no calcente, realmente um aumento, realmente, nesses indicadores. Embora apenas a TIM, a OE e a Claro tenham sido notificadas, todas as operadoras de telefonia deverão apresentar em até 30 dias um plano de melhoria para que a Anatel avalie. Esse plano será analisado pela agência e, se aprovadas, voltarão a comercializar realmente os seus chips. A venda de chips da Claro está proibida em três estados, da Oi em cinco, e da TIM em 18 estados, entre eles o Pará, mais o Distrito Federal. No caso do Pará, somente a TIM é que está proibida de comercializar novas linhas celulares e plano de banda larga, também móvel. No Procon, as maiores reclamações são feitas por causa da prestação de serviços de telefonias. Tem dias que pega, tem dias que não pega, mas ultimamente não está boa não. Estou pensando até em mudar de operadora. A dificuldade que eu tenho é quando eu quero falar para a redenção, para minha sobrinha, e não consigo. Não chama, diz que não está na área, que não está programado para receber essa chamada. A proibição começa nesta segunda-feira. O Procon já disponibilizou equipes para fiscalização. As equipes com os agentes fiscais do Procon irão se direcionar aos principais pontos de venda da operadora em questão para constatar se há ou não a venda e a habilitação de novos chips. Eles serão punidos de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor, com possíveis autos de infração e possíveis multas também. A TIM, que está impedida de comercializar novas linhas em 18 estados, entrou com o mandado de segurança na Justiça para que continue habilitando novas linhas. A Oi e a Claro afirmaram que vão regularizar o plano de atuação no prazo previsto. A Vivo não teve as vendas suspensas, mas segundo a Anatel, não está descartado que isso venha a acontecer se a empresa não apresentar um plano de investimento satisfatório. Nesta madrugada, o incêndio atingiu uma tradicional restaurante da capital paraense, que fica localizado na Avenida Nazaré, esquina com a Generalíssimo Deodoro. Segundo membros da Segurança Integrada de Segurança Pública de Belém, o fogo começou por volta das três horas da manhã. Um morador do prédio ao lado do restaurante tentou conter as chamas e teve queimaduras de segundo grau. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e passa bem. Por causa do risco de propagação das chamas, moradores de prédios vizinhos foram retirados de suas residências. Hoje, o restaurante deverá ser periciado. O número de trabalhadores estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil pela Coordenação Geral de Imigração cresceu cerca de 26% entre 2010 e 2011. O contingente passou de 56 mil para 70 mil no período analisado. Em 2011, os norte-americanos foram os que mais solicitaram autorizações de trabalho. O censo de 2010 mostra que 268 mil imigrantes se encontravam no Brasil, um aumento de 86,7% na comparação com o censo de 2000. Diversão, cuidados com a saúde e com as crianças. Foi o que a nossa equipe de reportagem encontrou nas praias de Mosqueiro neste final de semana. Muito sol e nenhuma nuvem carregada. Foi nesse clima quente de férias que as pessoas lotaram as praias de Mosqueiro. Foram aquelas que queriam se bronzear, outras foram curtir com os amigos e foram também as pessoas que preferiram um passeio em família. E enquanto uns iam para se divertir e relaxar, outros procuravam na praia garantir uma renda a mais para a família. Está bem movimentado hoje. Hoje está bastante agitado. Entre duas semanas, a vida está boa para mim. Nas praias de Mosqueiro, embora o número de pessoas seja grande, o clima é tranquilo para aproveitar as férias. E como o número de crianças também é elevado, os pais redobram a atenção. É o máximo de cuidado, né? Não largo um minuto, né? E toda hora eu estou junto com ele na água, não deixo ele nem um minuto sozinho lá na água. E cuidado de mãe era o que não faltava. Olha a dona Silvana, sentada na areia, mas sem perder de vista a Nicole. Eu não deixo ela se aproximar muito da água, né? Só aqui na beirinha mesmo, tomando banho e todo tempo olhando, reparando, cuidando, né? Por aqui também era possível ver o cuidado com a saúde. Olha a dona Margarete, quietinha, de óculos escuros, debaixo da barraca e cheia de protetor solar. Exatamente, muita água, né? Protetor solar, o óculos escuro, vim cedo, não ficar no horário, de muito sol, totalmente exposta. Acho que esses são os principais cuidados, né? E daqui a pouco você vai ver que em Mosqueiro também teve um momento de evangelização entre jovens. O medicamento Trastuzumab, que ajuda no combate ao câncer de mama, entrou na lista de remédios distribuídos gratuitamente pelo SUS. A inclusão será publicada nesta semana no Diário Oficial da União. O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo e o mais frequente entre as mulheres. Estima-se que entre 20 e 25% das pacientes diagnosticadas com câncer de mama têm indicação para receber essa medicação. E você acompanha ainda nesta edição Corrida Movimenta Desportistas pela Evangelização e Valorização da Vida. Missa marca o sétimo dia de falecimento dos estudantes paraenses. Língua brasileira de sinais é ferramenta de inclusão social. E manifestação cultural de São Caetano de Odivelas é tema de documentário. Começa hoje a circular as novas notas de 10 e 20 reais. De acordo com o Banco Central, as novas cédulas têm elementos de segurança mais modernos e mais fáceis de serem verificados. Há novas marcas tátiles e cada valor tem um tamanho diferente para facilitar a identificação dos valores das cédulas. As cores das notas e a diferenciação por cores predominantes também foram mantidas. A previsão é que as novas notas de 2 e de 5 reais comecem a circular no próximo ano. O Boi de Máscaras de São Caetano de Odivelas, no Nordeste Paraense, é uma das manifestações culturais mais conhecidas do Estado. Um documentário lançado nesse final de semana busca traduzir na linguagem audiovisual os traços dessa manifestação tradicional. O documentário Boi de Máscaras de 52 minutos revela o depoimento de descendentes dos fundadores da tradição do boi em São Caetano de Odivelas e reproduz a festa do município. Eu já tinha essa ideia de fazer o documentário há muito tempo, queria fazer porque realmente é uma manifestação singular, é única no Pará, é única no Brasil até. E em 2010 surgiu a oportunidade, porque eu estava fazendo uma série de cursos e aí conheci pessoas que também tinham interesse em viabilizar projetos sobre a cultura regional. Como eu já tinha essa ideia e era mais fácil fazer a produção naquela hora, a gente começou a realmente, foi para lá, gravou. A gente saiu, em três semanas, a gente saiu de lá com 20 horas de gravação, com entrevistas, muitas entrevistas, muitos depoimentos e um material riquíssimo. A equipe técnica do documentário, composta por cerca de 30 pessoas, deu início às gravações em 2010 e só agora concluíram o trabalho. Mais de 25 representantes da manifestação cultural fizeram parte das filmagens. No DOC, é falado dos quatro bois da cidade. É um trabalho muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque é o meu universo, é as minhas raízes também que eu estou trabalhando em cima, registrando e tudo. Então, pessoalmente, tem um significado muito grande para mim, tendo nascido lá e, de alguma forma, conseguindo. Estou tentando fazer a minha parte nessa divulgação, também um registro, uma forma de deixar para outras pessoas que não conhecem ou até para outras gerações que não conhecem um pouco dessa versão. Imagens do cotidiano da população local fazem parte da narrativa do filme que valoriza o patrimônio imaterial. Para a produção do documentário, os últimos dois anos foram de muita expectativa para fechar o serviço. A expectativa é muito grande, porque a comunidade lá de São Caetano está ávida por esse filme. Como movimentamos toda a comunidade, eles estão querendo se ver, vendo a cultura que eles transmitem de geração em geração na tela. O encontro dos bois, pela primeira vez, os quatro bois juntos e a apresentação do filme, no final da festa. O documentário foi patrocinado principalmente pelo Banco da Amazônia, que já foi premiado, no último mês de junho, no terceiro festival Curta Amazônia, em Porto Velho, como melhor curta de produção amazônica. É um fechamento de ciclo agora que a gente está fazendo. Nós começamos como um grupo de amigos, fizemos um coletivo de cinema e desse coletivo nós galgamos esse trabalho. E com os nossos recursos começamos a trabalhar e agora, depois de dois anos, com o trabalho feito, nós estamos montando uma nova história, abrindo a nossa produtora e podendo produzir agora de uma forma mais profissional. E ainda falando sobre evangelização, teve início neste sábado e vai até o próximo dia 26 em Brasília, o Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora. O Brasil é o terceiro país no mundo a receber o movimento e o primeiro de língua não francesa. Esta é a primeira vez que o Encontro Internacional acontece fora da Europa. O cardeal Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, participa do evento. O movimento Equipes de Nossa Senhora foi fundado na França pelo padre francês Henri Cafarrel e alguns casais franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem como carisma a espiritualidade conjugal. Hoje ele está presente em 86 países. A Arquidiocese de Belém celebrou uma missa de sétimo dia em memória dos estudantes falecidos em um acidente no estado do Paraná, na última segunda-feira. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém e reuniu as famílias e os amigos dos dez estudantes. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. O início da cerimônia foi marcado por muita emoção quando a foto de cada estudante foi levada até o altar. Os estudantes paraenses se dirigiram para Curitiba, onde participariam de um congresso de computação, quando o ônibus em que viajavam caiu num barranco, deixando dez mortos e dezenas de feridos. Irmãos e irmãs, preparemos-nos para celebrar bem esses santos mistérios e conheçamos os nossos... A língua brasileira de sinais é utilizada por surdos para a comunicação entre eles e entre os não deficientes. Nesta reportagem você vai conhecer melhor o que é a Libras e como aprendê-la. E foi exatamente isso que essa turma do curso de linguagem de sinais do SESC fez. Aqui, professores e simplesmente pessoas interessadas em aprender uma comunicação diferente, mas que por meio de gestos e sinais, o entendimento entre elas acontece de forma normal. Como professora, nós temos que trabalhar a educação inclusiva dentro de sala de aula. Então, o professor tem que dominar várias áreas da deficiência, como auditiva, visual. Então, o curso de Libras, ele vem para complementar a minha formação, para poder lidar com aluno surdo dentro de sala de aula. Para mim é importante porque eu vou melhorar o meu currículo, né? A inclusão social está chegando e é muito legal participar do processo, né? E interagir com essas pessoas. Para entender melhor a comunicação entre as pessoas surdas, geralmente os verbos aparecem no infinitivo e os pronomes pessoais não são representados, sendo necessário apontar a pessoa de quem fala. Ana Cristina é professora de Libras e superou o problema auditivo. Hoje, ensina que algumas particularidades simplesmente facilitam o entendimento da linguagem. É importante nos salientar que eles estão voltados por uma educação, por meio de uma cultura surta. Trabalhar com pessoas surdas no mundo do silêncio é importante mostrar a inclusão, vivenciar na prática a teoria. Para determinar o seu significado, os sinais possuem alguns parâmetros para a sua formação, como, por exemplo, a localização das mãos em relação ao corpo. Aqui, o aluno aprende cada gesto. É por meio da prática, porque trabalhar, pelo menos, com as pessoas faciais, corporais, para a verificação do aprendizado, por meio de provas, que trabalham para a nota. Já começou a contagem regressiva de um ano para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Na manhã de ontem, 250 cidades no mundo realizaram uma programação especial. Em Belém, o Bote Fé na Vida aconteceu na ilha de Mosqueiro. Quem foi até lá foi a repórter Carolina Guimarães. As imagens são de Fábio Nascimento. Bote Fé na Vida. Foi com essa força que as pessoas saíram às ruas de Mosqueiro na corrida rumo à Jornada Mundial da Juventude. E a preparação para a Jornada Mundial da Juventude acontecerá no ano de frente do Rio de Janeiro. Foi na manhã de domingo, do dia 22 de julho, que começou a contagem regressiva de um ano para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro. Hoje, em muitas dioceses daqui do Brasil, a gente está fazendo essa contagem regressiva. E a Comissão Nacional abolou esse Bote Fé na Vida. No aquecimento, já era possível ver a animação. Por motivo de saúde, que a gente também pratica o esporte. Com certeza, esse é um motivo a mais, tanto para a saúde quanto para a evangelização com jovens. Meu avô me deu um motivo para participar, para ajudar o pessoal. E eu vou aí para ver se pelo menos ganho, para ver se é a segunda, terceira, primeira vez participando na corrida. Havia quem animasse na torcida, mas o incentivo aos jovens existia principalmente na hora de correr. Padre Idamor estava lá para dar o exemplo. É uma forma de incentivar toda essa juventude, nessa nossa campanha para a Jornada Mundial da Juventude. E também porque é um dos esportes que eu faço. A única coisa que eu faço, vamos dizer assim, esportivamente, é correr. Gosto de correr, participo sempre que tem alguma atividade de corrida, essas coisas que sempre que dá, eu posso, estou lá. E a brincadeira não era só para os jovens, não. Seu Raimundo, corredor experiente, veio mostrar para essa moçada que disposição não tem idade e que a saúde vem em primeiro lugar e é fácil de se conseguir praticando esportes. Eu acho que é muito importante mesmo a gente participar, até porque é a primeira vez que esse tipo de corrida acontece aqui em Mosqueira. A corrida de rua marca exatamente um ano para a realização da Jornada Mundial da Juventude, que deverá acontecer no Rio de Janeiro em 2013. O Bosque Fé na Vida é uma maneira de evangelizar através do esporte, realizando a corrida que hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Na verdade, o nome é corrida, mas pode ir andando, pode ir conversando. O objetivo mesmo é dizer e mostrar para os jovens, principalmente, que existe vida, mas que essa vida precisa ser em Cristo, mas que também precisamos ter saúde para continuar a nossa missão. Pronto, começou a corrida. O Bosque Fé na Vida, além de divulgar a Jornada Mundial da Juventude, procura fomentar a unidade entre as diversas expressões da juventude local e promove qualidade de vida, fazendo do esporte também uma forma de evangelização. É esporte, é vida, é encontro, é relacionamento entre as pessoas e a Jornada Mundial da Juventude é para envolver a juventude toda do nosso país. Hoje se realiza essa corrida, Bosque Fé na Vida, em 250 cidades do Brasil. Cinco quilômetros de corrida. Eles chegam e não estão cansados, mas felizes com o esporte e entusiasmados com a contagem regressiva. É muito gratificante, né, para mim que já gosto do esporte, né, gosto de correr e participar principalmente da corrida que é da juventude, rumo à Jornada Mundial da Juventude, para mim é muito gratificante. Os primeiros lugares vão para os moradores de Mosqueiro, jovens que descobriram na corrida muito mais que um esporte, mas um modo de vida bem especial. É uma sensação muito boa, né, aí a juventude participando aí com a gente, que é muito raro ter corrida aqui em Mosqueiro, geralmente a gente tem que sair daqui para participar em Belém. É bom saber que estão, assim, incentivando o esporte aqui em Mosqueiro. Uma corrida que não buscava títulos, e sim aproximar a juventude. E que juventude! Pessoas mostrando fôlego e disposição. E que esta não é uma disputa, mas uma atividade entre amigos. E olha o seu Raimundo, foi o primeiro colocado entre os participantes da terceira idade. Seu Raimundo, depois de 5 quilômetros de corrida, qual é a sensação? A sensação é a mesma, né? Se fosse para voltar, voltaria de novo e conseguia chegar. E é com festa que termina a corrida do Bote Fé na Vida, rumo à Jornada Mundial da Juventude, em 2013. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. E nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá!